Bom galera, aí está o projeto do meu caiaque Hunter Fish, o motorzinho elétrico da Fenton de 65 libras, engrenagem, tomada, tomada feita com tomada de som automotivo, com as suas duas bocais, já fixadas juntos, cabo paralelo de quatro pontas, fizemos aqui um acabamento em alumínio para fixar o motor, alumínio, botamos uma tampa ou reservatória branca na traseira, colocamos também abraçadeiras de bicicleta, cortamos aí o suporte do motor elétrico da Fenton.